Player Daos, Resident Evil 6 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 Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça é vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Ataque bioterrorista, é e dessa vez o presidente foi a vítima Eu estava lá e vi tudo acontecer, sem escolha o matei, se não ia morrer O mundo entra em caos mais uma vez, não me tire pra não vá, sei o que fazer Leon é meu nome, você sabe quem foi, o protagonista de Resident 2 Sou um sobrevivente, muita coisa eu já fiz, em Raccoon City destruí o Mr. X Simons é agora, o meu objetivo, infiltrado no governo, já fez um genocídio Mais que zumbis, isso aqui é uma guerra de pessoas no poder, usando uma genética Crystal Jake não me diga o que fazer, vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer This works for the dude getting rude, cause they don't know who I am Well if you don't know who I am, last chance I'ma make you understand, so tell them all Get out of the way, get away, go Get out of the way, get away, get away, go Gene прекрас, get away, get away, get away, go Rio, fico bem, não é nada que você, mas desculpe essaendo eu vim aqui pra aprender Sou Chris, você sabe temos algo em comum, eu já tenho história desde o Resident 1 Autoridade de segurança, de bioterrorismo, me terei a StarStars E aí o meu currículo pilotando caça no céu uma ameaça No Resident 5 fiz história lá na África